Teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais Vai silenciando seu coração e canta isso orando Vou me lançar nas águas mais profundas Vou mergulhar em Teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais Glória a Deus Bom dia Bom dia Tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui Isso, muito obrigado Então eu sou o Frei Luan, baiano Tenho 30 anos Carmelita Mensageiro do Espírito Santo há quase 7 anos E é uma alegria para nós Carmelitas Mensageiros trazer este congresso Para aqui, para Salvador, na Bahia O maior eu seguirei, que já aconteceu, está sendo aqui na Bahia, está acontecendo Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Deus quer falar com você nessa pregação Amém? Eu sei que é difícil nós nos concentrarmos no meio de uma multidão Mas foque a sua atenção na palavra Se alguém conversar do seu lado, dê um beliscão nele E fale, calhe a boca que agora Jesus está falando E eu quero escutá-lo, amém? Você trouxe a sua palavra, sim ou não? Quem trouxe a palavra, levante Abra no Evangelho de São Lucas Capítulo de número 5 São Lucas, capítulo de número 5 A palavra de ordem Do Senhor para nós, neste dia, nesta manhã É Avancem para águas mais profundas E lançai as vossas redes Repitam comigo Avancem para águas mais profundas E lançai as vossas redes Encontraram a palavra, sim ou não? Então, estando Jesus um dia À margem do lago de Genezaré O povo se comprimia em redor dele Para ouvir a palavra de Deus Vendo duas barcas estacionadas À beira do lago Pois os pescadores Haviam descido dela Para consertar as redes Subiu em uma das barcas Que era de Simão E pediu-lhe que afastasse um pouco da terra E sentado Ensinava o povo Quando acabou de falar Disse a Simão Faze-te ao lago Faze-te ao lago E lançai as vossas redes Para a pesca Simão respondeu-lhe Mestre Trabalhamos a noite inteira E nada apanhamos Mas por causa Por obediência A tua palavra Eu lançarei A rede Feito isto Apanharam peixes Em tanta quantidade Que a rede Se lhes rompia Acenaram aos companheiros Que estavam na outra barca Para que viessem Ajudá-los Eles vieram E encheram Ambas as barcas De modo Que quase Iam ao fundo Vendo isso Simão Pedro Caiu aos pés De Jesus E exclamou Retira-te de mim Senhor Porque eu sou Um homem pecador É que Tanto ele Como os seus companheiros Estavam Assombrados Por causa Da pesca Que haviam feito O mesmo Acontecer A Tiago E João Filhos de Zebedeu Que eram Seus companheiros Então Jesus Disse a Simão Não temas Doravante Serás Pescador De homens E atracando As suas barcas Deixaram tudo E seguiram A Jesus Dê um beijo Na sua palavra E uma salva de palmas Para Jesus Quando nós lemos Esse evangelho Uma pessoa Uma figura Salta aos nossos olhos Que é a figura De Pedro Pedro É tão importante Que ele é citado Na Sagrada Escritura Por mais De 150 Vezes Pedro Foi escolhido Para ser o líder Pedro Pedro Foi escolhido Para estar A frente Só que nós Muitas vezes Nós paramos O nosso olhar Ainda No Pedro Teimoso No Pedro Temoroso Temeroso No Pedro Duvidoso No Pedro Que ficou com medo E começou A afundar Nas águas E nós Esquecemos De olhar Um Pedro Que é decidido Um Pedro Que é obediente Jesus encontrou A vida de Pedro E mudou A vida Daquele homem Completamente Aquele homem Chamado Simão Pescador Que vivia No anonimato Ali vivendo A sua vida Cumprindo As suas tarefas Diárias Ali na sua Profissão Jesus Jesus encontra Aquele homem Dá um nome Aquele homem E ele entrega Pedro entrega Tudo aquilo Que ele tinha A Jesus O que é que Pedro Tinha Naquele momento Seu barco A sua profissão É tudo aquilo Que Pedro tinha E ele entrega A Jesus A palavra Diz que Depois da experiência Que Pedro Teve com Jesus Pedro ficou Tão apaixonado Por Jesus Mas tão cheio Desta graça Da graça De Deus Este encontro Verdadeiro Com Jesus Mudou De tal forma A vida De Pedro Que a palavra Diz que Quando Pedro Pregava A sua palavra Era como Uma isca Para as pessoas A palavra Que Pedro Pregava Fisgava O coração Das pessoas As pessoas Se sentiam Atraídas Por aquela palavra E a primeira Coisa Que você Precisa entender O Senhor Também Quer levantar Você O Senhor Também Quer tirar Você Do anonimato Você Tem um Chamado Você Tem uma Missão Você Não está Aqui Por acaso Isso parece Clichê A gente ouve Isso em todo Retiro Sim ou não? Mas porque nós Não compreendemos Se Deus Repete Todas as Vezes Que Ele Tem algo Para nós E algo Cada vez Maior Para nós Mas a gente Não assume Isso na Nossa vida A gente Não deixa Porque esse Senhor nos Encontre E revele Para nós O Seu Plano De amor O Seu Plano De salvação Para que a partir De nós Da nossa Experiência Outras Pessoas Também Sejam Alcançadas Pelo amor Desse Deus Então Deus Quer levantar Você E a palavra De ordem Para você Agora é Posicione-se Você Tem um Chamado O contexto Desta palavra Jesus Está Começando O Seu Ministério Na Galiléia Ora Jesus Já sabia Quem Ele Queria Chamar Jesus Nunca Está Em um Lugar Por acaso Jesus Já sabia Quem Ele Iria Encontrar Naquele Momento Mesmo Em meio Aquela Multidão Que Comprimia Aquela Jesus Ali Diante Daquela Praia Diante Daquele Mar Mas Jesus Já sabia O que Ele Queria Ali Quem Ele Queria Ali Nós Estamos Numa Multidão De 25 Mil Mais De 25 Mil Pessoas Só Que Jesus Está Olhando Para você De forma Particular Desde O momento Em que Você Viu O cartaz De divulgação E Você Disse Eu Vou Para este Congresso Mas Não Foi Você Que Diz Foi Jesus Que Atraiu Você Antes Que Você Decidisse Vir Para Cá Jesus Já Tinha Colocado Esse Desejo No Teu Coração Faz Tempo Sim Ou Não Você Crer Nisso Sim Ou Não Então Jesus Sabia Quem Ele Queria Jesus Conhecia Aqueles Que Ele Iria Encontrar Naquele Momento Ora Havia Muitas Barcas Naquele Lugar Era Um Lugar De Pesca O Barco É Um Instrumento De Trabalho Então Havia Muitas Barcas Ali Naquele Momento Mas Jesus Olha A Barca De Quem De Pedro Jesus Jesus Pede Para Subir Na Barca De Quem Não Estou Escutando Você Jesus Pede Para Subir Na Barca De Quem De Pedro Jesus Não Poderia Subir Uma Outra Mas Jesus Escolheu A Barca De Pedro Jesus Quer Subir Na Sua Barca Jesus Quer Subir Na Sua Barca Entrar Na Sua História No Seu Particular Porque Ele Quer Tratar De Algo Sério Com Você Jesus Não Brinca Com A Gente Eu Costumo Dizer Que Jesus Não Nos Tira E Não Nos Coloca Em Um Lugar Por Nada Jesus Não Brinca Com A Gente De Maneira Alguma E Ninguém Jamais Sai Da Presença De Deus Sem Algo Novo Talvez Você Não Perceba Imediatamente Mas Se Você Alargar Os Seus Olhos Espirituais Você Vai Ver Os Frutos Que Você Cole De Todas As Vezes Que Você Entra Na Presença Do Senhor Todas As Vezes Pedro Entrou Na Barca De Pedro Desde Sempre Desde Início A Barca De Pedro É A Igreja A Barca De Pedro É Igreja É Onde Se Tem A Totalidade Onde Está A Verdade Um Dia Um Santo Da Igreja Teve Uma Visão De Um Barco Bem Grande De Um Mar Agitado E Quem Estava Conduzindo Este Barco Era Um Homem Vestido De Branco Pedro Santo Padre O Papa E Na Visão As Ondas Começavam Lançar O Barco Para Um Lançar Barco Para O Outro E Ele Via Duas Colunas Se Levantando Uma Do Lado Direito E Uma Do Lado Esquerdo E Deus Deu A Visão A Ele Dessas Colunas E Uma Coluna Era Santa Eucaristia E A Outra Coluna Era Nossa Senhora A Única Igreja Que Tem A Eucaristia Em Nossa Senhora É A Igreja Católica Apostólica Romana A Abarca De Pedro Aonde Tem A Totalidade Da Verdade Com Respeito As Outras Tem Fragmentos Da Verdade Deus Se Faz Presente Onde Corações Sinceros Se Reúnem Mas A Totalidade Está Na Igreja Católica Apostólica Romana Que Abarca De Pedro Então Deus Está Dizendo Para Você Pare De Beber Fora O Que Você Tem Dentro Você Que Está Vivendo Uma Outra Realidade De Fé Você Que Está No Paganismo Você Que Está No Espiritismo Você Que Está Em Qualquer Outra Realidade Volte Para Sua Casa Volte Para Seu Barco Porque Aqui Você Tem Jesus Vivo Na Santíssima Eucaristia Aqui Você Tem O Colo De Uma Mãe Que Não Desampara Você Glória a Deus Fale Eu Sou Feliz Por Ser Católico Amém Essa É a Barca De Pedro A Barca Que Jesus Escolheu Subir É A Barca Onde Jesus Ensinava E Continua Ensinando Então Pare De Beber Fora Volte Para Igreja Seja Um Católico De Verdade Você Você Precisa Fazer Como Pedro Permitir Que Jesus Entre Na Sua Vida Entre Na Sua Barca Quando Jesus Sobe Na Barca De Pedro Jesus Transforma A Vida Daquele Homem Como Eu Dizia Pedro Deu Seu Melhor A Jesus Aquilo Que Ele Tinha A Sua Profissão Seu Instrumento De Trabalho E A Partir Dali Jesus Mudou A Vida Daquele Homem O Que Falta Ainda Para Você Dar O Seu Melhor Jesus Quantos Retiros Você Participa Quantos Congressos Ainda Serão Necessários Para Que Você Tome Posicionamento De Verdade Em Quantos Congressos Ainda Você Precisa Participar Para Que Você Tome Essa Decisão Por Jesus E Deixe Jesus Entrar De Verdade Na Sua Vida É Necessário Como Diz Na Bahia Sair Da Beira Meu Irmão Vai Para O Fundo Você Precisa Sair Da Beira Vai Para O Fundo Para Águas Mais Profundas Para De Viver Do Fogo Dos Outros Tem Gente Aqui Que Vive Do Fogo Da Cidade Santa Tem Gente Aqui Que Vive Do Fogo Do Frejilson Tem Gente Aqui Que Vive Do Fogo Dos Carmelitas Tem Gente Aqui Que Vive Do Fogo De Tantos Outros Pregadores E Deus Nos Livre Nos Guarde Mas Se Um dia Nós Cairmos Muita Gente Vai Cair Junto Porque Não Se Sustenta Sozinho Porque Não Tem Fogo Sozinho Porque Não Tem Intimidade Depende Da Intimidade Dos Outros Se Se Dia O Seu Pregador Famoso Cai Você Cai Junto Porque É O Fogo DEle Que Te Sustenta Você Só Ama Jesus Se Ele Conduzir Você A Isso Permita Que Jesus Entre Na Sua Vida E Mude A Sua História Comece O Seu Relacionamento Com Ele Não Fique Vivendo Dependendo Do Relacionamento Dos Outros Os Nossos Irmãos Ajudam Você No Eu Mas Existe Um Fogo Que Precisa Ser Aceso No Seu Coração Na Sua Alma Que Deve Impulsionar Você Na Verdade Por Mais Que Seja O Mais Santo Dos Pregadores O Seu Modelo É Sempre Jesus Então Abra O Coração Fala Eu Abro Senhor O Meu Coração Para Uma Experiência Com E veja A palavra Ela exige De nós Comprometimento A palavra Exige De nós Um Posicionamento Não tem como Nós Termos Um Contato Com Jesus Com a Sua Palavra E não Darmos A Ele Uma Resposta A não ser Que você Continue Querendo Viver No Anonimato Na Mesquinhês Não Jesus Quer Muito Mais Com Você Quer Um Relacionamento Mais Profundo Quando Jesus Diz a Pedro Faz E te Ao Largo Naquele Momento Pedro Encontra De fato O Sentido Da Sua Vida O Sentido Da Vida Dele E Você Não Vai Encontrar O Sentido Da Sua Vida Enquanto Você Viver Com Jesus Um Relacionamento De Interesse Ou De Necessidade Apenas Porque Muitos De Nós Vivemos Um Relacionamento Com Senhor Apenas Por Interesse Apenas Por Necessidade Quando Nós Lemos Essa Palavra O Que Pode Saltar Aos Nossos Olhos Talvez Seja A Frustração De Pedro Por Não Ter Pescado Quem Já Pensou Isso Quando Lê A Palavra Quando Nós Lemos Nós Podemos Pensar Meu Deus Pedro Se Frustrou Pescou A noite Inteira E voltou Sem a recompensa Sem o fruto Do seu trabalho Que Frustração Mas Eu quero Dizer Uma coisa A você Pedro Era Pescador Ele Estava Acostumado Com aquela Situação Ou Você Acha Que foi A primeira Vez Que Faltou Peixe Não Tem Aquele Ditado Que Diz O Mar Não Está Para Peixe Sim Ou Não Pedro Estava Acostumado Com aquela Realidade Não Era Aquela Frustração Que Iria Fazer Com Que Pedro Jogasse Sua Profissão Não É Mais Para mim Eu Vou Arrumar Uma Outra Coisa Não E Veja Quando Nós Temos Uma Profissão E Nós Amamos Um Serviço Aquilo Faz Parte Da Nossa Vida Não Encontre Um Pão Fresco Mas Você Vai Encontrar A Matéria Prima Para Fazer O Pão Se Você Vai Na Casa De Uma Costureira Talvez Ela Não Tenha O Pano Que Você Quer Mas Com Certeza Na Casa Dela Tem Retalho Porque Aquilo Acaba Fazendo Parte Da Nossa Vida Quando Nós Amamos Algo Aquilo Faz Parte Da Nossa Vida Então Algo Maravilhoso Que É A Frustração E Muito Menos A Necessidade O Que Move O Milagre Milagre Não É Sobre Necessidade Volte Ao Título Do Seu Texto Está Escrito Pesca Mila Pesca Milagrosa O Milagre É Aquilo Que Transita Acima Do Natural Acima Do Básico Acima Do Necessário A Maior Maravilha Deste Texto Não É A Rede Cheia Mas É Aquilo Que O Senhor Iria Fazer Na Vida De Pedro Esta Palavra Vai Além Dos Peixes Essa Palavra Se Refere Ao Chamado De Pedro A Missão De Pedro Então Escute Necessidade Não É O Único Combustível Que Provoca O Seu Milagre Tem Gente Aqui Deixando De Viver O Sobrenatural De Deus Porque Só Tem Um Relacionamento De Necessidade Com Ele Você Só Vem Para o Congresso Porque Você Precisa De Algo Você Só Vai A Missa Porque Você Precisa De Algo Você Só Reza Rosário O E Jaime Mas Rosário Rosário Relacionamento Limitado Pela Sua Necessidade não é a necessidade que deve mover o nosso coração ao encontro de Deus não podemos basear o nosso relacionamento na necessidade mas naquilo que o Senhor é para nós então se questione eu amo a Deus de verdade, sim ou não? ou eu sou um católico interesseiro que só procuro o Senhor quando eu preciso ora quantos irmãos são assim só lembra que precisa rezar quando bate dificuldade na porta só lembra que precisa se relacionar com Deus quando precisa de uma resposta não perde um retiro bastou ver o nome retiro de cura e libertação aparece mil e uma enfermidade na tua vida só para tu participar é que eu preciso ser curado disso, curado daquilo mas será que o Senhor te acha sentado na missa dominical no banco da sua paróquia? com a mesma intensidade com o mesmo fervor com a mesma alegria que você sai da sua casa para participar de um congresso será que você encontra o Senhor todos os dias na sua vida, na sua oração pessoal? ou você só reza se botar no YouTube para rezar com o Freika, para rezar com o Hesed? como que está o teu relacionamento com Deus? é por interesse? é apenas por necessidade? ou porque você ama o Senhor? e se nós tivermos um relacionamento apenas por necessidade nós temos aqui dois problemas o primeiro deles é que esse Deus que você diz amar que você diz servir logo, logo vai se tornar o Deus mais injusto que você já conheceu porque você vai ver o ímpio, o pecador público alcançando graça e você não e aí você começa a colocar na balança oxe, eu participo de congresso eu participo de retiro eu não perco um evento eu não perco um rosário e a graça que eu tanto peço não chega mas fulano que nem vai na igreja está prosperando, está alcançando as coisas e aí você vai entender um Deus como um Deus injusto um Deus que não atende as suas necessidades um Deus que não olha para você ou que não olha para aquilo que você está fazendo então entenda Deus não é movido apenas pela sua necessidade mas o que determina mais ainda o seu milagre é a sua intimidade com Ele o segundo problema é que nós só nos relacionamos com Deus quando nós somos provados nós esquecemos de ter um relacionamento com Deus e nos relacionamos com Ele como filhos mas nós nos relacionamos pelo interesse e aí nós caímos numa sensibilidade terrível que nos torna incapazes de compreender coisas práticas, básicas da nossa fé e já já você vira a cara para Deus basta Deus não te dar aquilo que você pede basta Deus demorar um pouquinho para te dar aquilo que você tanto deseja que você vai começar a questionar mas eu tenho anos rezando por essa graça porque não chega fulano começou a rezar semana que vem e já construiu a casa dela Senhor eu preciso passar naquele vestibular naquela empresa eu tento há anos, não consigo mas fulano nem reza passou na maior faculdade está cursando o melhor curso está trabalhando na maior empresa e aí esse Deus que você ama vai se tornando um Deus injusto e você acha que Ele não está nem aí para a sua necessidade então mais uma vez não é sobre necessidade é sobre intimidade toca em alguém aí do lado para acordar e fala para ela não é sobre necessidade é sobre intimidade cresce nesse relacionamento sai do raso avance para águas mais profundas a nossa expectativa diante do milagre diante do agir de Deus não pode estar no que Ele pode fazer mas deve estar no nosso relacionamento mas deve estar no nosso relacionamento com Ele a tua esperança a tua confiança não deve estar baseada naquilo que Deus pode fazer na sua vida mas primeiro no seu relacionamento com Ele e quando nós entendemos isso aí nós vamos entender que a pesca milagrosa não é sobre provisão de Deus na vida de Pedro mas de um Deus que entra na história e que revela o nosso coração e ao coração daquele homem aquilo que Ele deseja para aquela vida é isso que nós descobrimos quando nós temos um relacionamento com Deus então fale assim relacionamento é mais importante o meu relacionamento com Deus é mais importante e relacionamento custa caro relacionamento você precisa pagar um preço o problema é que a gente não quer pagar preço o problema é que a gente quer entrar na igreja nos retiros e sair com a rede cheia de graça mas a gente não quer pagar preço o problema é que a gente quer que Deus supra todas as nossas necessidades espirituais ou temporais mas quando toca na palavra comprometimento a gente não quer porque custa caro porque precisa de esvaziamento porque precisa de comprometimento porque precisa pagar um preço isso é próprio de gente que caminha com Deus pela necessidade Jesus nos disse a vossa vida não é mais importante do que a roupa do seu corpo Jesus nos disse isso no Evangelho a vossa vida a vossa vida não é mais importante do que as tuas necessidades quer ver prova disso? uma multidão ia atrás de Jesus Jesus sobe para falar com a multidão a multidão faminta faminta, faminta querendo comer não a palavra é o pão mesmo e Jesus multiplica pão alimenta todo mundo fica todo mundo saciado quando Jesus termina o discurso e começa a falar de retidão quando Jesus começa a falar de alinhamento de caráter de compromisso o que que acontece? vai se levantando um vai indo embora se levanta outro vai embora vai saindo por quê? porque o interesse estava onde? na necessidade não quer compromisso e eu gosto de Jesus sabe por quê? porque aprendi com Jesus a não ficar adulando não Jesus não disse ô fulano volta aqui que vai ter mais peixe ei fulano não vai embora não volta aqui que vai ter mais pão Jesus não disse ei fulano volta aqui daqui a pouco eu vou realizar uma graça que você nem imagina não Jesus deixou ir tanto que os discípulos chegaram para Jesus e questionaram a Jesus sabe o que Jesus disse? para eles e vocês também não vão embora? e o que é que o Pedro diz? o Pedro diz a quem nós iremos Senhor se só o Senhor tem palavra de vida eterna a quem nós iremos se somente o Senhor tem palavra de vida eterna a quem nós iremos se só nele nós encontramos vida somente o Senhor tem palavra de vida eterna é tão lindo quando Jesus uma das vezes Jesus revela para nós a face do Pai que Ele diz as aves do céu não semeiam não plantam e o vosso Pai do céu não alimenta todos os dias olhai os lírios do campo como são revestidos e nem Salomão no auge da sua riqueza se vestiu tão bem como os lírios do campo se revestem todos os dias olha o que Jesus diz não andeis ociosos com o que comer com o que beber com o que vestir por quê? porque não é sobre necessidade buscar em primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado Jesus termina falando isso buscar em primeiro o reino de Deus e tudo mais o será acrescentado Jesus tem cuidado das suas necessidades quem sustentava você quando você ainda não conhecia Jesus me responde quem que guardava você quem que cuidava da sua vida quando você ainda nem conhecia Ele Jesus o vosso Pai do céu vos dará tudo Ele mesmo diz batei a porta se abrirá buscai achareis procurais e encontrareis se o Pai sabe dar coisas boas aos nossos filhos quanto mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo aqueles que o procuram então segura aí na mão de alguém segura aí na mão de alguém e diz pra ele não é sobre necessidade Deus está cuidando da sua necessidade não se preocupe Ele está cuidando de você é sobre intimidade buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais não será acrescentado dá uma salva de balmas pra Jesus sabe qual é um outro problema de buscar somente relacionamento com Deus a necessidade é que quando algo acontece de bom na nossa vida a gente estranha já parou pra perceber isso? não aparece não aparece doença em casa filho está bem casamento vai de vento em polpa não aparece nenhuma tribulação a gente estranha ou alguma coisa vai acontecer está tudo tranquilo alguma coisa vai acontecer está tudo normal se prepara aí vamos entrar em oração vamos entrar em combate porque alguma coisa vai acontecer a gente não está acostumado com Deus cuidar da nossa das nossas necessidades sem nós pedirmos porque a gente já se acostumou com um Deus que apenas supri necessidade e a gente esquece que Jesus disse se você me busca primeiro o resto é acrescentado tua vida está boa não é porque uma tragédia vai acontecer é porque a tua intimidade com Ele está permitindo que isso aconteça mas aquele que vive somente na necessidade estranha quando a bênção chega estranha quando as coisas estão fluindo nós precisamos ter um olhar além eu não preciso participar de um retiro para um milagre acontecer na minha vida eu não preciso que ninguém bote a mão na minha cabeça para orar para acontecer um milagre na minha vida pode acontecer freio? pode posso receber um milagre hoje? posso alguém pode rezar por mim? deve mas isso não é uma regra para que o milagre aconteça na sua vida basta confiar basta ter intimidade e tudo mais o será acrescentado então alargue a sua visão nós precisamos olhar além quando Jesus chega ele vê duas barcas e ele pede para Pedro faz faz-te ao largo faz-te ao largo ou seja vai para águas mais profundas sai da terra seca começa a entrar começa a se aprofundar vai para águas mais profundas e aí eu volto no início Jesus poderia ter escolhido qualquer barca Jesus poderia ter olhado uma barca até melhor do que a barca de Pedro uma barca mais forte uma barca maior talvez uma barca mais segura não sei como tinha outras barcas lá mas Jesus escolheu aquela barca sabe porquê? porque o milagre não passa pelo que você acha que Jesus está fazendo mas pelo que ele de fato está vendo Jesus está ali assentado ensinando o povo mas o olhar dele está em Pedro Jesus está ali sentado ensinando o povo mas ele está tendo um olhar panorâmico olhando todo mundo olhando o que o povo está fazendo sondando os corações ali Jesus já sabia o que ele queria fazer quem ele queria alcançar mais profundamente então o milagre não é sobre o que eu acho que Jesus está fazendo mas de fato o que ele está vendo porque eu digo isso porque às vezes a gente se desanima porque a gente reza e a gente não vê as coisas acontecerem mas não é porque as coisas não estão acontecendo no meu tempo que Jesus não está vendo não é porque a graça não chegou no tempo que eu gostaria que o Senhor não está trabalhando nela às vezes eu acho que Jesus não está olhando para a minha situação mas Jesus está sim olhando para você Jesus não é indiferente a sua necessidade mas Jesus quer algo a mais do que isso Deus está falando com alguém aqui olha eu ainda não te concedi essa graça porque eu preciso que você tenha uma estrutura maior para administrar essa graça que o Senhor está dizendo Deus está dizendo para você olha você precisa amadurecer mais porque eu sei que se eu te der essa graça você me larga amanhã mesmo Deus está dizendo você precisa criar mais raiz você precisa ir mais para o fundo porque se eu te dar o que você me pede agora amanhã você esquece de mim tem gente que já esquece antes de ganhar imagina depois que ganhar estou mentindo sim ou não sim ou não existem graças que ainda não chegaram na sua vida não é porque Deus está indiferente ou porque Ele tapou o olho para a sua condição para a sua necessidade você só não recebeu porque você precisa amadurecer ainda você precisa tomar um posicionamento ainda você precisa tomar uma decisão ainda porque Deus não dá graça por dar Deus quer muito mais do que simplesmente realizar um milagre na sua vida Deus quer a mudança verdadeira do teu coração Deus quer a mudança verdadeira do teu coração então entenda aqui dois pontos importantes Jesus olha para você Ele olhou para Pedro e não viu ali a frustração de Pedro porque não passou a noite toda e não pescou deixa eu ir lá dar um peixe para ele não Jesus olhava para Pedro enxergava em Pedro a missão que Ele tinha para Pedro Jesus foi além da necessidade daquele momento Jesus foi mais fundo na missão que Ele tinha para Pedro tanto que o Evangelho termina a partir de hoje serás pescadores de homens e Pedro entendeu isso tão profundamente que a palavra diz que Ele ancorou a sua barca em terra e seguiu a Jesus largou tudo e seguiu a Jesus primeira coisa Jesus está olhando sim para você e uma segunda coisa muito importante que eu queria te dizer o milagre não tem a ver somente com você quando a rede se encheu de peixe diz a palavra que as barcas que estavam ao lado foi ajudar participou recebeu também dos frutos daquele milagre o que eu quero dizer a você com isso é que você decidiu vir aqui no congresso quando Deus olha para você sim para você Deus não está enxergando somente você Deus está enxergando seu esposo sua esposa seus filhos seu pai sua mãe o seu trabalho o milagre não é apenas só por você você é o começo do milagre você é o princípio do milagre mas Deus através de você vai alcançar a tua família quando Deus olha aqui Deus não está vendo simplesmente uma só pessoa Deus está vendo tudo aquilo que faz parte da vida daquela pessoa seja a sua família seja os seus negócios tudo tudo está sob o olhar de Deus outras pessoas também são alcançadas pelo seu milagre você é somente o ponto de partida mas sabe qual é o problema o problema está nas perspectivas do olhar muitas vezes nós temos um olhar diferente do olhar de Jesus quer ver prova disso quando a gente passa na rua a gente diz olha lá o drogado olha lá o alcoólatra olha lá o adúltero olha lá o ladrão quando a gente passa a gente enxerga essas pessoas dessa forma mas quando Jesus passa ele não enxerga o drogado o ladrão o adúltero ele enxerga o João a Maria a Letícia porque Jesus vê além nós paramos na condição do outro mas Jesus vê além então alargue o seu olhar aquilo que Deus está trabalhando em você não é somente para você você só é o ponto de partida você é a coluna que Deus escolheu para levantar na sua casa e pela tua fidelidade Deus vai alcançar os de perto os de longe os fáceis os difíceis aqueles que querem aqueles que não querem Deus quer que todos adentrem no céu junto com você e pela tua fidelidade pode ser no último suspiro do leito de morte Deus pode salvar a tua casa no último suspiro nos 45 minutos último tempo pela tua fidelidade Deus não vai se esquecer dos teus amém glória a Deus quem crer bate palma para Jesus para ir já finalizando nossa pregação foi falar demais né no início eu comecei falando sobre a frustração de Pedro eu disse que não era o centro da palavra mas também para nós hoje não pode passar despercebido por que Frei? porque nós também passamos por momentos de frustração sim ou não? algumas coisas na nossa vida não acontecem como a gente gostaria que acontecesse tem dia que a gente vai lançar a rede e não vem um só peixe se quer sim ou não? e aí na nossa humanidade a gente se entristece a gente quer desistir quem aqui já teve vontade de desistir? levanta a mão da sua profissão da sua casa da sua família da vida daquela pessoa que você ora veja Jesus vê os dois barcos ele escolhe o barco de Pedro ele ensina sobre o barco de Pedro e ele se dirige a Pedro ele dá uma palavra a Pedro só que ele lança uma palavra a Pedro no lugar da frustração de Pedro agora você inteligente vem comigo quando nós entramos em um retiro em um congresso na nossa vida de oração quando nós vamos à igreja bons pidões que nós somos sim ou não a gente sempre tem uma expectativa de uma palavra nova sim ou não quando você chega para Jesus e diz Jesus eu não aguento mais o meu casamento Jesus eu não aguento mais os meus filhos Jesus eu não aguento mais essa vida endividada Jesus eu não aguento mais essa situação a gente espera sempre uma palavra nova de Jesus sim ou não a gente espera Jesus dizendo olha é verdade não reza mais não ou muda a oração a gente chega para Jesus Jesus eu não aguento mais aquele grupo aquela pastoral aquele movimento e a gente vai expor as nossas dores para Jesus e a gente espera que Jesus fale assim não é verdade troca de pastoral troca de movimento troca de paróquia muda a direção muda a rota faz outra coisa a gente tem uma expectativa sempre de uma palavra nova a gente tem sempre uma expectativa de que Jesus vai fazer algo novo e aí Jesus responde o que que Jesus responde? volta volta para o mesmo barco volta para a mesma rede volta para o mesmo mar e faça tudo de novo e faça tudo de novo entenda não é porque não está dando certo agora que você não está fazendo a coisa certa ou que você está no lugar errado Jesus está dizendo para muita gente aqui volta para o mesmo barco que você queria pular fora ninguém mandou você soltar essa rede pega ela de novo não procure outro mar volte para o mesmo mar não precisa fazer outra coisa continue fazendo o que você fez até agora não é porque parece que não está dando resultado que não está certo ou que você está no lugar errado não deixe a frustração presente desanimar você esses dias eu fui pregar em um evento de jovens e aí eu saí do frio de São Paulo e o lugar que eu fui pregar estava 36 graus para mais 2 graus abaixo do inferno de tão calor que estava e assim como hoje minha voz foi embora eu cheguei aqui sem voz ainda estou sem minha voz foi embora e eu precisava cantar e pregar naquele retiro eu cheguei na sexta tinha uma pregação no sábado e tinha um show no domingo muito de louvor sem voz cansado perdi o carro tive que ir em outro foi um um fuzuê e eu senti no meu coração que eu não dei naquela missão tudo aquilo que eu queria dar eu tive que cortar músicas eu tive que cortar música do repertório que eu não aguentava cantar eu não dei tudo que eu queria dar na pregação e eu voltei para casa com o sentimento de frustração justamente porque eu achei que não tinha realizado aquilo que o Senhor queria que eu realizasse que eu poderia ter dado mais passou-se passou-se algum tempo eu estava sentado preparando essa pregação chega uma mensagem no meu celular da moça que me chamou para a missão e disse Frei eu preciso lhe testemunhar uma coisa eu não sei o que foi que Deus fez através da sua pregação e através do seu louvor mas os jovens não saíram da igreja os jovens estão servindo na paróquia eu estou assustada com o que Deus está fazendo com esses jovens eu quero lhe agradecer porque Deus se te fez de canal dessa graça ou seja não foi porque não saiu do jeito que você planejou que não está dando certo pare de olhar com seus próprios olhos e olhe a partir do olhar de Jesus olhe a partir do olhar de Jesus porque nós nos decepcionamos na nossa caminhada porque as coisas nós não vimos as coisas acontecerem da mesma forma que nós da forma que nós gostaríamos que acontecesse você não pode mudar quem você é ou corromper o lugar onde Deus te plantou apenas para alcançar resultados que você gostaria de ter é a mesma coisa de que você estivesse olhando uma pessoa que furta que comete roubos e consegue construir grandes patrimônios e você lá lutando para reformar sua casa e você numa fraqueza pensa será que se eu fazer o mesmo eu não vou construir a minha casa será que eu fizer uma coisinha ali eu vou conseguir ter também aquilo que o outro tem entenda uma coisa não é porque não está dando resultado que você tem direito de mudar a sua rota de mudar o seu comportamento de mudar quem você é ou de corromper o lugar que Deus te plantou para satisfazer as tuas vontades Deus te colocou neste lugar Ele te plantou aqui e é aqui que você vai dar frutos é aqui que você vai dar frutos Jesus Jesus não é indiferente versículo 5 veja Simão respondeu-lhe Mestre trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos mas por obediência a tua palavra eu lançarei as redes veja Jesus não é indiferente as suas necessidades nem a sua frustração mas lembre-se que Ele é Mestre e se Ele é Mestre Ele sabe o que Ele está fazendo Ele sabe o porquê que Ele está fazendo a fé é a certeza daquilo que não se vê a fé o milagre não é pelo que você sente mas é pelo que você sabe e você sabe que Ele é Mestre e se Ele é Mestre Ele está no controle Ele Ele está no controle então a última palavra que Deus está dando para você agora obediência por que que Jesus não deu um spoiler ali a Pedro olha Pedro lança a rede não importa se passou a noite toda não importa se você foi frustrado mas lança a rede que agora vem peixe lança a rede que agora vai dar certo Jesus Jesus não disse isso por que? porque a tua confiança deve estar no direcionamento de Jesus para a sua vida e não naquilo que você vai conquistar com isso a tua confiança deve estar no direcionamento de Jesus Ele disse vai lança a rede no mesmo lugar o mesmo barco o mesmo mar mas Senhor eu estou lançando há 10 anos há 20 anos há 30 anos não está acontecendo nada segura aí na mão de alguém segura aí rápido balança a mão dela e diz obedece apenas obedece e sabe o que acontece quando você obedece a palavra sabe o que acontece presta atenção aqui em mim o que acontece quando eu obedeço o mandato de Jesus o barco não afunda não falta peixe o barco não afunda não falta peixe sob a tua palavra eu lançarei a rede na tua obediência você vai viver o teu milagre vai aparecer dificuldades vão aparecer situações que podem te frustrar mas permaneça no seu lugar é muito fácil a gente querer trocar de paróquia é muito mais cômodo a gente trocar de pastoral é muito mais cômodo a gente abandonar o nosso casamento difícil é você permanecer firme mesmo tudo dando errado difícil é você permanecer na mesma alegria mesmo estando frustrado difícil é você permanecer obediente mesmo a situação sendo diferente daquilo que você gostaria que acontecesse aí que é difícil mas apenas de Jesus obedece volta para tua casa e não desiste dela volta para o teu filho e não desiste dele volta para o teu trabalho e dê o teu melhor volta volta para tua paróquia volta para tua pastoral suporta os irmãos e não abre mão daquilo que Deus te deu não abre mão não existe um outro mar não existe uma outra barca Deus não quer te dar um outro uma outra rede Deus quer te dar peixes novos mas no mesmo lugar onde ele te plantou não desiste para finalizar o texto diz que começou a entrar água no barco e aqui as dificuldades vão aparecer a água entrou no barco e a palavra diz que o barco quase afundou quase afundou veja vão acontecer dificuldades no teu caminho vão entrar água no teu barco sim teu barco pode quase afundar mas não afunda quantos testemunhos nós escutamos o meu casamento quase acabou o meu filho quase foi levado pelas drogas eu quase perdi aquele emprego vão existir muitos quase na sua vida mas eles não irão te afundar se você estiver obediente com a palavra amém então compreenda Jesus está dizendo para você não vou mudar o mar não vou mudar a rede nem muito menos mudar a palavra que um dia eu liberei sobre a tua vida mas eu vou mudar o teu coração para cumprir tudo isso aplauda Jesus glória a Deus glória a Deus segura na mão de alguém e diz a eles fica na barca pega de novo essa rede lança no mar pode quase afundar mas vai ter peixe vai ter peixe glória a Deus as águas mais profundas vou mergulhar em teus mistérios vou mergulhar em teus mistérios de amor vou conhecer vou conhecer te mais vou mergulhar vou mergulhar vou mergulhar vou mergulhar vou conhecer vou mergulhar coloque a mão sobre teu coração e diga Senhor neste dia eu vou me posicionar eu vou tomar uma decisão e eu verei pela obediência a tua palavra alcançar o meu milagre amém uma salva de palmas para Jesus